E aí, Plex? Compartilha, cala aí, que não sei se eu partilho. Bora, meu patrão, bora. Tadinha ficou só jogando. Eu executo comando E também, Robinho, de FPS. O quê? Como que eu executo? Digito exec exe c espaço comando FPS. Obo, tu? É um mangro? Ih, eu acho que tu tá sem pasta, hein? Tu acha que isso aqui me colocou não, Plex? Ih, rapaz. Bora perder mais duas? Perder, tu é doida? Aproveita que vocês estão buscando a nubes, né? É. E aí, Robinho, vai lá na aba dicas do Discord aqui, e baixa aquele aqui, o comando FPS.CFG. Aí. Aceita, 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 game. É, eu acertei, que você ia ficar à vontade aí pra chamar alguém. Caraca, essa nubes tá rápida, né? Ah, tá rápida. Aproveita que... É vindo o Splat, só. Ó, que bom de texto, velho. Ó, aparei com a Megera. Megera sim, pô. Vou jogar aqui, ó, mano. Ó. Ó. Aperta o Windows E. Cara, queimei minha bermuda aqui, bota. O Windows E. É, pra gente começar a jogar aí, ó, o GTA, hein? Ixi. Preparem-se, preparem-se, preparem-se. O Windows E. É, o Windows E. Pô. Tô arregimentando aí geral. A gente vai fazer uma entrevista lá com o governador. Vai ter que ver se eu vou entrar, servidor. Eu não gosto de entrevista. O jogo deu um erro lá, Bruno. Tu já viu, né? Aham. Tu vou onde, Plex? Perdão. Meu computador. Digitei. Ah, tá agitado. Tá agitado, né? Papi o arquivo lá e não vai download? Não, é que eu decodei só. Pra parar. Hum. Papi. Depois aí, quem puder. Me manda mensagem privada aí. Vai lá em descolocar o C. Pra eu fazer entrevista, mano. Tô ouvindo o cara aí, ó. Gente. Não, não vi não. Fala de novo aí, Trope, por favor. É... Não, resolve aí, resolve aí. O meu é suave, velho. Tamo todo mundo junto aí. Não é prioridade não, mano. CSGO. Contra-extract global offense. CSGO de novo. Eu vou ter que... TFG. E cola aí dentro. Pronto. Me manda esse doido ficar aí, prestando atenção aí. Ficou. Abre o jogo agora. Levar dentro do jogo. Abre o console. Digita exec lá. Faça comanda espécie. Vai ser. Boa. Fala aí, Trope. Fala aí, Trope. É... Depois manda o nome aí de todo mundo que vai querer jogar um roleplay aí. Que eu tô vendo de marcar uma entrevista com o governador lá de Ribeirão Preto. Pra gente entrar numa galera lá. Ó, Jami. Entendi. É... É... O chupedo, né? Pra gente ver o que a gente consegue, né? Pra gente ver o que a gente consegue. Pra gente ver o que a gente consegue. Bom... Vou marcar a entrevista. Vou falar... Eu tô com tantos players, com vontade de jogar. Players atuantes. Ver o que ele consegue pra gente aí. Pra gente já entrar no... No servidor daquele jeito, manja. Uhum. Bom demais. Vamos ver. Fala com assassino aí. Também com o Bakunin. Se alguém também conhecer aí o governador de alguma... Algum distrito aí, manja. Fica à vontade também, mano. Tiver mais coletividade, mano. É melhor pra todo mundo que quer jogar um roleplay, mano. Sim. Eu tenho um RP aqui. Que é de comediante. É um comediante que faz. Ah. E o assassino... Joga em outro ali também, que é novo. Não, mas... Mas assim... Que tenha um... Uma coletividade aí com o governador... Tenha, né? Uma entrada aí pra gente, de repente, pegar... Um... É... Um comércio. Aí, os caras já tão como, né, mano? Sim. Querendo já, né? Ah... Fala pra mim. Já tão querendo desviar a vacina do Covid. Já tão querendo, né? Tá, mano. É Brasil, né, velho? Tô ligado. Vender droga por fora. Os caras... Ninguém quer vender Barça, né? Nem... Nem... Páginas Amarelas. Os caras querem começar como? Ah, querem começar vendendo droga. Então, nós tem que começar comprando um Fusco e roubar lojinha, pô. O Bruno vai começar contra o Brasil. Mas dependendo de quantos... De quantos players a gente entrar, a gente consegue uma moral, tá ligado? Sim. A gente já entra no servidor lá e fala, ah, tem uma zona aí que não tem ninguém. Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul. Porra, a gente já tá com tantos players. Aí, a chance de dar melhor é melhor, né? De dar bom. É. Aí, daí tu vai... Tem que falar as regrinhas lá. É. É. É, vai ter que rezar cartilha, né? Vai ter que dar uma lida nas regrinhas lá. Eu sei. Não, a gente vai ter que rezar cartilha. Não, não, não. Não é nem rezar cartilha. É... O que a gente tá tentando aí é regimentar um monte de players e falar, ah, nós vamos entrar com tantos players, tantos players ativos, tantos players que conseguem jogar tantas horas por dia e nós vamos movimentar o servidor, entendeu? Quem que não quer umas pessoas pra entrar no servidor, né? É. Então, mas... Então, é justamente isso. E aí tu fala assim, ah, tem um grupo com tantos interessados querendo jogar ou que já tem experiência, tanto sem experiência. Eu vou bolar uma enquete lá e vou mandar pra todo mundo aí. Pra já chegar com os dados prontos aí, né, pô. A do Calhara aceitar eu... Eu não aceitei não, velho. Não conheço esse mapa, não. Esse mapa eu não conheço não, velho. Aceitei lá. Aceitei aqui também. É, falta um. Ixi. Que seja deles. Ah, só assim. Ah, não. Só assim tava no outro conto, né? Todo mundo já jantou, né? Tá, tá. Como aí? Ah, tá vendo? A Megera chegou agora em casa, mano. Não? Ah, pergunta quem jantou aí. Só vocês, mano. É? Já tô ainda não? A Megera vai providenciar ainda. A Megera? A Megera? O quê? Oh, não. Falei aqui. Jogo aí. Dá licencinha, querida. Deixa a porta do escritório, tá ligado? Tá conversando aqui. Nossa. Nossa, ela ficou boladão até com o carinho lá que falou da lula. Olha lá. Parece que vai pata na pata e cocô, mano. Vai falar que a gente pata, mas não tem luva aí é ruim, né? Aí é ruim, pô. Oi, eu não entendi. Pode falar. Não, eu só falei que todo mundo jantou e eu não, tá ligado? Eu ainda tô com baconzinhos a partir da tarde. Agora eu te corto. Agora eu te corto. Ah, eu vou pular um. É. Mano, você tá travando demais, velho. Agora eu que tenho que fazer comida. Tá travando. Ah, não. Vai, cara. Você viu? Tá ruim. Não sei por que não, velho. 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 Mano, tem hora que eu tô andando e a hora da batalha que eu tô andando na frente, então, velho. Por que tu acha? Se vocês estão virando que eu tô boludo, eu chato. Olha aí, vai matar quantos? Aquecimento? Matador de aquecimento. Usa um matador de aquecimento. Aí não sabe mais o que faz, velho. Posições, hein? Quem tá aqui? Quem tá na B? Ah, vai se f***, Otário. Bota o Bruno e o menino lá. Deixa o cara lá. Eu tô B. Pode ser aquela hora, né? Pode ser? Eu tô B. Vai fazer aquele lá de um no meio só. Cadê o Henrique? Tá aí? Cadê o Henrique? Cadê o Henrique? Cadê o Henrique? Cadê o Henrique? Eu fico lá fazendo então? Puxou o famoso rápido, né? Eu vou pra B. Eu vou pra B. O chupeta tá no meio com alguém lá. Fecha a porta. Ah, se precisar de ajuda aí pra chupeta, mano. Eu tenho cabo auxiliar aí, mano. Não vou falar que vou ajudar na chupeta não, tá ligado? Salve, rapaziada. Salve, salve. Salve, salve, garotinho. Salve, garotinho, salve, garotinho. Olha que vagabundo. Sou o boladão. Toma na cabeça. Se você é o coach de você. Aí eu acho bom. Eu tô B, tá ligado? Sim, eu e tu B. Dois na A e dois B. Mas o rel da cauta pode passar, tá ligado? Fica à vontade. Vamos lá, vamos lá. Já tá fechado B? É, quem tá B? Eu tô eu. Eu B, eu B. É, eu e o... O Bruno vai ficar fora aí, né? O Bruno vai ficar fora aí, né? É, eu e o Plex. O Plex tá... É o coach. É o coach. É o coach. É o coach. Ó, passou a A. Passou a A, passou a tua A. É, é pra A, pode vim, pode vim. Tem um B? Não tem um B? É, a madeira eu tô vindo. O rato, segura B aí? Ah, o fato vai ser na GL. Eu e já, sei 4B. A. Tô com a HE na mão. Valorei meu supertão aqui. Ó, tá bom. Não, que tem tudo bom já. Misturaram a bala. Ah, eu e o HE, foda-se. Matei alguém, não matei ninguém. Subiu, tá? Subiu, tá? O que que é? Cadê a bomba? O mercado aparece. O mercado aparece. O mercado aparece. Voltou, 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 voltou. Ele voltou, ele voltou, hein? Cê parece não é de você. Vê, Vê. Não é ele, porque não. Eu acho que ele vem. Eu não pedi o planto dele, viu? Ele pode subir queda e dar o olé em nós, hein? Correu o TR, eu acho. O caso dele, não, foi B, foi B. Plantou B aí, plantou B aí. Os dois aqui não somos boa. Eu fiz o link. Só a defesaada. Cara, eu tô pegando que o povo me bate na hora que eu me vejo. Cara, burro. Cara, burro. Cara, burro. Não passe de mim não, cara. Porra, mano. Eu sou uma bebo, né, velho? Eu sou burro, mano. Porra, que aconteceu aí, mano? Quem não bebe aí? Que me critique. Ah, tá muito legal. É, eu tô... Ah, tá como? Tá pá ou não? Tá pá ou não? Tá pá ou não? Tá nada, tá nada. Tá. Tem um smoke mercado aí. Meu troll, só um chupetinho que não bebe. É? Aí tem alguém pra carregar o gente, né? Aí é bom, velho. É, alguém tá dirigindo um rolê? É, alguém tá dirigindo um rolê? É o nosso coach ou não? E o Robinho recomendou ficar pra direita porque eu fico com a chance de ficar pra casa. Meio, meio, meio. O rato, pode pegar pra direita. Rato, rato, rato. É. Rato, rato, rato. Tem água, será? Pega o pé. Quer outra? Também. Eu tô indo pra... Eu vou virar baby. Valoriza a tua vida, Alfa. Ah, morri. Tem pro B? Rato, rato, rato. Peguei um, tem mais um, tá. Rato, rato, rato. Vai, rato. Vai, rato. Vai, rato. O gospecau raro, né? Peguei então alguém que tava comigo no B. Sim, cadê? Atrás de. Atrás... Ai, que delícia. Que delícia? Que delícia? Que delícia, velho. São sete da noite. Cadê a garota? O cara vem como, né, velho? Ah, nessa voz é... Atrás de você. Se os cara colocar aqui embaixo, provavelmente eles vão passar lá. Aí vem o meu coração, né, velho? Nem precisou falar poema, velho. Nem precisou. Cuidado, Roshime, Alfa. Elevente. Na smoke. Pode entrar nele. Tá, eu tô redondo. Molhando a B. Pode passar rato, se quiser. Passou um pra A. Passou um pra E. A galinha vai acusar eles, se gira. Tem meio, tem meio, tem meio, tem meio, tem meio, tem meio. Tem meio, tem meio, tem meio, tem meio. Cuidado, queda. Pode cair, queda. Tem quase meio, errei. Olha pra lá. Eu fiz um lolo logo aqui. Mano, segunda vez que eu vi com o Alfa, velho. Toma com bola e os caras matam ele. Peraí, os caras são muito meninos. Eu vi com o Alfa, velho. Eu tô bem ainda. Tá, água, barro. Tira a caralho, Carrara. Você falta água. Vai pra amarelo, lá. Carrara. Vou tentar comer um coxinho aqui. Água ainda. Cachorro, velho. Tá chegando lá. Tô dando uma acelera aí. Menos 76. Vou entrar pelo mercado, é isso, time? Isso. Tá em mercado. Menos 76. Tá aí, ó. Opa, escutei um barulho, cara. Não, passou pro B. Não, tá aí. Peraí, mano. Tá indo pro B. Certeza? Certeza, mano. Cortei um barulho aqui. Não foi minhas bolas. Poxa, tá onde? Eu tô chegando aqui no B. Então vai com calma aí. Vou beitar. Pode correr agora. Pode correr. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tá aí, é. Clica na bomba. Clica na bomba e vai. Ele vai aparecer na tua frente. Na tua frente. Na tua frente. Pra pra ir, ó. Tá aí, ó. Fui pra frente. Fui pra frente pra mim. Foi pra lá, tá ligado? Foi mal. É que tu se abaixou virado. É, não. Eu caguei, caguei, caguei. Pô, time. Os caras são umas feridas, né. Vamos arregaçar eles. Tá, confio. O jogo do assassino tá meio... Ah, é, será? Tô perdendo assassino. Não dá pra replaca, não. Sim, sim, sim. Robinho, tu tem muita bomba, velho. Tenta valorizar bastante tua vida aí. Joga smoke saudosa ali. Tem meio de almo só. Tem um... Tem dois aqui pro B, tá? Um de AK, tem três B, acho. Fica meio pofa lá, Robinho. Eu banguei. Pilar e foda-se. Me molaram. Já me descobriram. Já me descobriram. Já me descobriram. Tem meio, tem meio. Fizera recuar. Tá. Tem um jeito é pra mim. Mais um molotoque. Tem meio a menos dois. Atira. 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 Atira na small. Dois aqui comigo. Rato. Três aqui comigo. Rato, porra. Porra. Tá, eu vou descer liga, mano. Só que eu vou fazendo essa porra, mano. Pega a bomba. Pega a bomba. Pega a bomba. Sabe, Deus sai da galinha. Tem um P. Tem Rato. Deploying flashback. Não. Fechado a porta. C4 tá meio, velho. C4 tá meio. C4 tá meio. Porra, Ian. Dois. Entrando. É que pegou? Ele pegou a C4? Não, não, não. Fica parado, hein. Tô com o carro pra te acordar. Tão indo, rato. O amarelo tá indo essas costas aqui. Fora o rato. Fora o rato, eu vou subir na escada lá, velho. Vai, vem. Põe. Puxou aí, Robson. No meio. Tô tentando sair, calma aí. Caiu. Desceu o rato. Desceu o rato. Foi pra A, B. Desceu o rato. Fui pra líquido. Fui pra líquido. Morra aqui. Fui pra outição. Tá rato, B. Eu matou. Tô doido. Deixa o pai, deixa o pai, deixa o pai. Deixa o pai, deixa o pai. Não, não, não. Cachorro, sem vergonha Rato, sem vergonha E aqui Meio tem Pego pro meio lá junto com a Fabio Tira velho, meio Meio Morra bem Morra bem Cuidado rato Tem mais meio Tem meio, tem meio Tem meio, tem meio, tem meio Fundo Abriu fundo lá Morra bem Nossa, tomei um balaço no meio, tomei um balaço no meio É B Derrubei os dois Tá na B, tá na B Quase tua, quase tua É eu? É boa, velho O cara tá na B Espalha vocês dois, vem junto aí Já acertei, velho Tá cravado aí no céu? Não, tô olhando um pouco É, eu não posso tirar, tá aqui Aqui ele não pega do céu, né? Não Cai Talvez ele veja a ponta da tua arma, mas ele não consegue atirar É 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 Eu É É É É É É É Dois por B aqui, êssos vagabundos Tu caiu? Nossa, caí, fechei meio Meio, caí meio Os dois caíram aqui, os dois caíram num rato Rato Meu Deus do céu, tô tudo velho Alfa, isso não é de muito andar certo não, Alfa Não, velho, que era pra ter Não, Alfa, mas os caras vêm no meio, porque tu vai rushar aqui? Alfa, o Robinho tá no meio, velho Ele tá no meio dos caras, bicho O negócio de rushar não dá certo, velho Tu sabe disso? Cara, eu não fiz o meu, não vamos criticar uma mig... Eu tava de eco, velho Beleza, mesmo assim, mano Pior ainda Deploying DJ Tá Cara, avança rato aí, tira a cara do rato Tem aqui pro B, tá? Vai ter rato, hein? Vai ter pro B, tem dois de AK e um de... Não, esse cara aí tá pulando certinho, tem rato já O que é isso? Caralho 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 Mano Deus, perda Toda vida, velho, ele tá smokando ali e rushando o rato, toda vida Ele tá entrando bem Ah, vou comer depois aí Não adianta, velho, smokear, ele rusha feito dois na smoke Ah, traz aqui também Caralho 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 Vai ter um A e E, e vai o outro B pra reforçar aí Não é, ri, a gente tá forçando ela Não tem dinheiro Não vou comprar Não vou comprar Faz um echo Tabato Eu fiz echo Eu fiz echo Peguei a smokezinha basica Tu pode comprar agora, Robinho É, a outra tinha feito o echo Police Caralho Foi a arma que ela comprou Caralho Caralho Olha que Deus não tá bem Caralho Ah, eu fui o cara que saiu da arma Caralho É, mas eu trocar de arma pra alguém, Robinho CID vai entrar rato vai cair rato eu vou olhar rato então tá entrando tá entrando cara tem até liga mano tem outro tem outro volta aqui e outro e rodinho 138 tá bebê bebê foi ct e largou c4 vai o chupete tá ct a boca a boca meio pega uma arma aonde e no meio tem no meio eu acho a mais tá lá na frente que o diabo pode vir pela sua direita cuidado que ele pode vir pelo fundo ainda melhor ficar aí nesses caixote aí meu que tem os dois picos não veio vou marcar mapa pra cá né tá ali no meio tá ali no meio aí eu não vi os caras bruno ele é de patinete mano patinete acertar eu não jogo de acai em tropei base mano eu te droga uma faminha se quer não precisa dropar nada tá tranquilão velho eu tinha feito aqui ó eu vou de p90 agora tá bom vou voltar pra aí em voltar pra você vai matar correndo agora eu também eu também eu também posso voltar para mim a original não meus e não vai ver se deu bom e aqui mano 3 de meio 3 de meio eu vou recorrer contra o caminho eles vão cair rápido ou vão vir avançou queimou b alto aqui cuidado rato 1 ou 2 aqui crava rato lá tira a cara do rato tira a cara tira a cara do fundo tira a cara 2 aqui lá tem um pilar calma tá bom dois comigo dois comigo tô abangado não vejo nada velho tem mais um peguei outro rato tem mais um vagabundo tomou hs menos 91 entrando b entrando b menos 91 tem mais um ainda só eu que não mato só eu que não mato que importa ganhar um jogo estamos no time estamos no time todo mundo matou tá ligado quem matou não matou quem não matou não matou 2 a vai pra b com isso ai que eles vão cair rápido tá eu vou ficar meio aqui reforça 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 a aqui vem mais um a 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